Hoje eu vou começar um vídeo que vou começar a customizar algumas peças de roupas. Então, meninas, tenho algumas peças quando eu estava grávida e assim, que são tipo batinha, vestido, macaquinho, eu vou customizar essas peças para agora, como já tive minha bebê, para mim usá-las novamente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas peças, tá? Deixa eu vir aqui, aqui já está minha máquina. Então, meninas, esse aqui era um macaquinho, ó. Este era um macaquinho, eu já cortei, então, o que eu vou fazer dele, da parte de baixo, um short, né? Aqui é a parte de cima, tá? Que vai ficar tipo um clópet. Então, eu vou fazer um clópet também da parte de cima. Olha só, esse era um clópet. Era um macaquinho, eu vou deixar a fotinha aqui para vocês aqui do lado do macaquinho, de como ele era antes, tá, meninas? Esse é um short. E esse aqui também era um vestido, olha só. Um vestido lindo, era lógico. Eu vou deixar a fotinha dele aqui do lado também para vocês, no meu corpo, como ele era o vestido. E eu vou customizar ele, vou deixar ele como uma brusinha. Já até cortei o já aqui, ó, tá? Já cortei a parte, ele era um vestido, já até chulei, né? Fiz tipo uma brusinha. Olha só, a manga morcego. E aqui é a parte de baixo do vestido. Deixa eu passar pra cá. Essa aqui é a parte de baixo do vestido. Eu vou ver o que que eu faço dessa partezinha aqui, ó. Se eu faço alguma roupinha pra Laura, entendeu? Pra ficar mamãe e filha, sabe? E vestindo igual. Então, essa aqui é a parte do vestido de lá de baixo. Eu vou ver o que que eu faço com ele, tá? E essa daqui era uma batinha. Vou deixar a foto aqui do lado também pra vocês, como é que era a batinha de gestante. Eu já cortei, né, ó. Aqui já ficou só a parte de baixo, tipo uma sainha. Olha só, aqui é o elástico. Ficou tipo uma sainha. E aqui, a parte de cima, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um biquíni. Ó, já tá tudo já organizadinho já as peças. Tá aqui, ó. Essa aqui é só as peças. Eu vou fazer um biquíni, entendeu? Aqui eu vou colocar outra parte aqui embaixo. E vou aproveitar a parte de cima, olha só. Vou aproveitar a parte de cima pra fazer um biquíni. Entendeu? Fica da hora. Esse daqui dá pra gente usar pra ir pra piscina, sei lá. Ou uma praia mesmo. Então, isso aqui era da batinha. Vou deixar a foto aqui pra vocês, como que era antes e depois da customização. E esse aqui também era um vestido amarelo. Já cortei, tá? Vou fazer um top isso aqui. Aqui ainda vou terminar aqui embaixo, né, pra fazer o top, ó. Eu vou deixar aqui, como ele era o vestido amarelo, a fotinha pra vocês, era um vestido gestante também, tá? E esse aqui também era uma batinha gestante, que eu usei muito na minha gestação. E eu vou fazer um biquíni também, tá, gente? Essa aqui é a parte que eu vou costurar, ó. Vou fazer um biquíni também, um biquíni floral, ó. Fica até legalzinho, ó. Tá? E esse daqui é a parte daquela patinha ali, ó. Essa aqui era a parte da batinha. Eu vou ver o que que eu faço com ele, né? Com essa sainha, tá vendo, ó? E essa aqui era a parte desse aqui. Tá, meninas? Eu vou deixar aqui a fotinha dela, como era antes também, dessa batinha. Tem muitas roupas que eu vou customizar hoje. São essa pilha aqui, ó. De roupa que eu vou ter que customizar todinha. Tá, meninas? Então, é isso. Eu tô costurando até aqui, no outro cômodo. Aqui fora, praticamente. Pra uma cor da claridade, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa customização em peça de roupa. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau! 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 Tchau!